Agora são 7 horas e 36 minutos, vamos falar com o nosso colunista de meio ambiente, Wagner Ribeiro. Olá, Wagner, bom dia. Bom dia, Marilu, bom retorno, bom dia, quem nos acompanha. Obrigada, Wagner. Bom, vamos falar aqui, Wagner, sobre o desmatamento na Amazônia. Em agosto cresceu 222% em relação ao mesmo mês de 2008 e quase dobra, né, falando em termos, em comparações de 2019 para 2018, praticamente dobrou, né, o desmatamento. São dados do INPE. Vamos começar por aí, Wagner, pode ser? Sim, Marilu, veja, é de fato a comprovação de uma tendência que a gente tem detectado, principalmente por meio do INPE e outros organismos também, Amazônia, por exemplo, né, que tem confirmado, infelizmente, esse aumento bastante expressivo dos focos de desmatamento e que tem gerado aí toda essa polêmica, né, toda essa, inclusive, essa inquietude internacional também. Infelizmente, isso, de alguma forma, reflete esse desmonte de todo o aparato de fiscalização do governo que tem sido aí, digamos, bastante comentado nos últimos tempos e que acaba sendo, na verdade, um grande vetor aí de desmatamento. A impunidade, a quase certeza de não punição por parte dos infratores, né, isso faz com que a gente tenha verificado esse último ano aí, de fato, um nível muito grande do crescimento, né, 222% é, de fato, um liberou geral, digamos assim, né, isso é muito ruim porque as consequências são seríssimas, né. Ainda, semana passada, tivemos um encontro, uma reunião importante aqui da Associação Nacional de Pós-Olação e Pesquisa em Geografia, Ampede, e vários colegas amazônias também estiveram conosco e discutimos muito essas questões, as implicações na escala local, enfim, como é que isso tudo afeta drasticamente a vida das comunidades, afeta drasticamente também, Marilo, a vida nos centros urbanos, né, Porto Velho, por exemplo, com níveis de poluição muito elevados, Cuiabá, Cittagú, grandes cidades, por exemplo, e aí, enfim, as consequências também de médio prazo, né, com perda de biodiversidade, afetação das mudanças climáticas também, enfim, é de fato uma questão muito séria e que tem gerado aí repercussão internacional negativa para o país, infelizmente. Exato. E no Cerrado também, né, a gente está vendo um desmatamento, queimadas, realmente como nunca vimos, né, Wagner? O Cerrado, digamos que ele está melhor preparado para o fogo, né, naturalmente ele recebe o fogo e, de alguma forma, como ele se recompõe, né, o problema é quando esse fogo ocorre realmente na mata. A mata, ela não é um ambiente adequado para o fogo, não é um fogo natural, como a gente tem insistido, né, ali você tem, de fato, ações criminosas mesmo, né, de atéar fogo à mata para você ampliar. Os dados têm mostrado um detalhamento importante já, mas a gente percebe que, infelizmente, áreas de conservação, né, dados de conservação, terras indígenas também têm sido bastante afetadas e algumas áreas particulares também. Então, isso já começa a ser mais detalhado, você começa a perceber que foi, de fato, uma ação coordenada que levou a essa quantidade de focos de incêndio, né, e que está gerando aí quase 1.700 quilômetros quadrados só esse ano de perda de área florestada. Isso é, de fato, um prejuízo extraordinário, como a gente diz, perda de biodiversidade, né, afetando diretamente as comunidades locais e com implicações, inclusive, como a gente assistiu, infelizmente, em agosto passado, né, chegando até São Paulo, toda a pluma de poluição, como a gente costuma dizer, né, trazendo aquela tarde escura, né, pelo menos 3 da tarde, aquele fenômeno que acabou sendo triste, lamentável, mas pelo menos foi didático. Agora as pessoas entendem, de fato, que a Amazônia está vinculada a todo o sistema de circulação de ar no Brasil e que acaba trazendo, às vezes, chuva e, infelizmente, às vezes, a poluição. Então, é, de fato, muito preocupante esse cenário, e é preciso inverter, né, rapidamente, com ações determinadas, né, para combater, de fato, esse tipo de ação que é muito devastadora das questões ambientais na Amazônia e com escala nacional e internacional também. Perfeito. A gente tem aqui a notícia, né, de que o Cerrado registrou mais focos de queimadas nos primeiros dias de setembro do que a Amazônia, fenômeno inverso ao que foi visto também durante o mês de agosto e desde o início do ano. E, como você bem falou, né, Wagner, o Cerrado está mais preparado até para esse tipo de evento. Agora, vamos falar aqui sobre o pagamento por serviços ambientais. Exatamente como é que funciona isso, Wagner? Veja, Marilu, eu acho que é uma resposta que o próprio Congresso Nacional está querendo dar, inclusive na escala internacional, aprovando, né, um dispositivo muito importante, né, o que é esse pagamento por serviços ambientais. Como a gente tem insistido, todo esse complexo da natureza, ele é responsável por oferecer uma série de condições ambientais que façam com que a gente tenha temperaturas mais amenas, água de melhor qualidade, sombreamento em algumas situações, enfim. Há uma série de serviços, né, que a gente costuma dizer, que a floresta em pé oferece. Por exemplo, a ciclagem de materiais, por exemplo, a reposição de solo, né, como a gente dizia, o transporte de chuva, os famosos rios voadores que vêm da Amazônia até chegar aqui no sul-sudeste, enfim. Nós temos aí, então, uma série de fatores, né, que são os serviços mesmo que a natureza oferece e que, evidentemente, se não for conservada a natureza, esses serviços acabam. E, ao acabar esses serviços, nós temos dificuldades para viver, inclusive, nas áreas urbanas, né. Se você não conseguir produzir o alimento e vai produzir o alimento, você precisa de solo de qualidade, precisa de água, você não vai ter, de fato, né, como produzir esse alimento e vai ter impacto também nas áreas urbanas. Essa política de serviços ambientais, ela começa com um grande destaque, embora já houvesse experiências anteriores, em Nova Iorque, nos anos 90, quando, naquela parte dos Estados Unidos da América, se decidiu apagar, né, remunerar pessoas pela conservação de áreas, áreas naturais, principalmente, com o objetivo de prover água de qualidade. E, a partir daí, então, nós começamos a ter várias experiências, inclusive no Brasil, né, no estado do Paraná, no estado de Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, de alguma forma, também, implementaram esse tipo de ação. O que tem, de novo, agora, é que, na escala federal, nós vamos ter, finalmente, uma lei de serviços ambientais que vai possibilitar, digamos assim, que uma comunidade tradicional, que está lá no interior da Amazônia, né, seja um quilombola, seja um povo tradicional, seja um ribeirinho, ele possa receber por manter as condições do lugar onde ele vive, né, já que nós sabemos que a manutenção dessas condições são fundamentais para que ele possa manter o seu círculo de vida, mas também manter todos os ciclos naturais que fazem com que, por exemplo, a chuva chegue ao sul-sudeste. Esse é um avanço muito importante na organização brasileira. Claro que o projeto de lei foi aprovado na Câmara, agora ele vai para o Senado, enfim, tem uma tramitação ainda pela frente. É preciso deixar mais claro quais serão as origens dos fundos, né, não está muito claro de onde vai vir o dinheiro para fazer esse tipo de promoção de ação, mas eu acredito que, dada a conjuntura bastante negativa, né, de toda essa alarde que o desmatamento tem gerado, foi uma resposta importante do Senado, querendo até se descolar do governo, dizendo, olha, nós estamos fazendo a nossa parte aqui, estamos conseguindo, de alguma maneira, digamos assim, avançar em termos de idealização, tendo um instrumento importante, um instrumento moderno, novo, de certa forma, e que, se for aprovado também no Senado, vai ter aí um impulso bastante expressivo, né, vai reconhecer, inclusive, que as comunidades tradicionais têm, de fato, um papel importante e merecem, inclusive, ser remuneradas. A remuneração, inclusive, não precisa ser necessariamente em dinheiro, até porque algumas comunidades não trabalham com dinheiro. pode ser na forma de benefícios, pode ser na forma de instalação de infraestrutura, enfim, quando envolver aí agentes, por exemplo, pequenos proprietários, né, pode ser na forma de melhorias creditícias, enfim, e tudo isso é bastante importante, que vai estimular, esperamos, né, práticas agrícolas mais sustentáveis, a recuperação de áreas degradadas e a manutenção das áreas que já estão. Agora, é preciso lembrar do seguinte, tudo isso vai valer se não tivermos esse tema de fiscalização eficiente, né, então, aí que é a grande contradição, a gente vê um desmonte de todo o aparato fiscalizatório no Brasil atualmente e, ao mesmo tempo, então, uma lei que vai exigir mais fiscalização, quer dizer, é, de certa maneira, usar uma expressão que o Lula gosta muito, né, colocar o governo numa sinuca de bico se aprovar essa lei, porque ele vai ter que, de fato, implementar uma fiscalização mais eficiente para ver até que ponto que esses serviços, né, que vai ter um contrato, eles vão ter, eles vão manter, portanto, o tempo de tais e tais condições, isso vai ter que ser fiscalizado, se isso não ocorrer, então, de fato, nós vamos ter aí mais uma ficção. Com certeza, tá certo, Wagner, obrigado aqui pela sua participação, grande abraço para você. Até a próxima. Até a próxima. Falamos aqui com o Wagner Ribeiro, ele que é professor do Departamento de Geografia da USP e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental.